Olha aí meus amigos, olha a casa do Edvan, a casa do Edvan caiu meus amigos, é rapaz, eu não disse que a casa do prefeito de Bacabal tinha caído e olha aqui ó, aqui a casa dele, olha como é que tá aqui a pastagem do gado, olha aí ó, como é que é aqui ó, que vocês estão acompanhando, tudo ajeitadinho ali ó, mostra aí cicatriz do amor, é isso aí meus amigos, aqui a pinçar rebrota meu amigo, mostra aí cicatriz, olha a casa do prefeito de Bacabal, caiu meu amigo, a casa do Edvan caiu e vocês estão acompanhando, o homem vai reconstruir, a única casa que ele vai ficar pra morar vai ser essa daqui mesmo, porque as outras já era cicatriz do amor.